Fala pessoal, Lucas Faria aqui da LF Intermarket e estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. Opa, não tem Vigia aqui não, né? Do calmo. Estamos aqui mais um dia para passar para vocês algumas operações que nós fizemos baseados nos fundamentos da economia e do mercado financeiro, que nos dão oportunidades não só de position e sub-trade, mas também de day-trade. Hoje eu vou comentar de novo aqui sobre dois assuntos que a gente já viu em vídeos anteriores. Uma curva de oferta e a relação do petróleo com os ativos brasileiros e com o dólar. O evento que eu vou trazer para vocês hoje aqui foi uma explosão que aconteceu no porto do Líbano, no começo de agosto de 2020. Eu estou trazendo esse tema aqui hoje porque a gente tem no radar aqui atualmente a questão do Afeganistão. Na minha humilde opinião, não vai dar nada não, mas as pessoas estão perguntando se esse conflito escalar o que pode acontecer, ou se o mercado sentir que esse conflito pode escalar o que pode acontecer. Como a gente viu lá no primeiro vídeo da série, as relações geopolíticas também podem alterar o sentimento do mercado e o posicionamento dos players sobre possíveis alterações nos fundamentos. E quando tem uma guerra, uma briga comercial, a gente tem sempre que se ligar com o que é a commodity que está em jogo ali, se isso pode trazer um choque de oferta ou não, ou seja, o deslocamento da curva de oferta para a esquerda, diminuindo a quantidade e aumentando o preço, ou se alguma cadeia produtiva vai ser interrompida por conta daquele conflito, ou por conta daquele embargo, ou por conta daquela situação geopolítica ali. No Afeganistão, a gente não tem grandes reservas de petróleo, o conflito não está com cara de que vai escalar, pelo menos por enquanto, né? Então, não tem bola de cristal. A gente trabalha sempre com possibilidades no mercado financeiro. O mercado financeiro sempre vai daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente, tendo passado como referência. Então, provavelmente, não vai dar nada, não vai causar nenhum choque de oferta. Mas eu queria mostrar para vocês o que aconteceria se tivesse ali uma reserva de petróleo, se o mercado tivesse a expectativa de que a coisa ia azedar. A gente viu a curva de oferta no outro dia a respeito de curva de juros, a respeito de taxa selic no Brasil e precificação de moeda e, consequentemente, câmbio. Mas eu também disse para vocês que, se a gente entender curva de oferta e demanda, a gente entende a vida. E hoje, um exemplo de commodities. Como aconteceu a explosão lá no porto do Líbano, lá no Oriente Médio, o Líbano já está quase pertinho assim da Europa, né? Vocês podem ver no mapa que está algum lugar da tela aqui. Está no canto do Oriente Médio, quase no Ocidente já. Mas a região vizinha ali, ela é problemática, né? Vocês aí já devem ter visto guerra no Afeganistão antes, né? Antes dessa. Tudo bem, não é no Oriente Médio, é um pouco mais para cima ali, mas está pertinho, um pouco mais para baixo ali. Já tem o Irã, a gente já viu guerra do Iraque, a gente já conviveu ali quem tem mais de 30 aí, né? Já tem boas lembranças, não, né? Mas lembranças frescas na mente aí do 11 de setembro e tudo que isso desencadeou na sociedade e no mercado financeiro também. Então, algum evento naquela região que possa sugerir que vai ter um conflito e, consequentemente, interrupção da cadeia produtiva de petróleo, não sei se vocês lembram do Bush, na época da invasão no Oriente Médio, depois do 11 de setembro, o pessoal jogava bomba nos postos de petróleo. Até hoje, quando acontece qualquer coisa ali que tenha algum acidente, um campo de exploração de petróleo numa refinaria e possa existir a desconfiança de que aquilo foi orquestrado e que pode gerar um conflito, o mercado reage dessa maneira. Então, ó, vou deixar aqui o videozinho para vocês que eu recebi no dia dessa explosão. E a reação do mercado, na hora, mesmo sem saber o que tinha acontecido de fato, foi já se adiantar. Então, a gente viu o petróleo disparando, o diesel disparando, as ações de petroleira ali querendo subir também, né? E o dólar em nível global caindo. Porque a gente vivia uma época no mercado ali que não existia, naquela época, a possibilidade de subida de juros. Muito pelo contrário, ele estava vivendo um ciclo de cortes de juros, voltando ali da pandemia. Os bancos centrais preocupados em estimular a economia. Lembra do vídeo anterior ali, que a gente falou da curva de oferta e demanda, quando o banco central está dovo e quando ele está rock? Então, guarda isso. Não tinha nenhuma expectativa de subida de juros, o cenário era, inclusive, de cortes de juros. Mas um aumento repentino no preço de qualquer comodity, no preço do petróleo, causa um impacto inflacionário no dólar. Ah, mas o que isso tem a ver com curva de oferta e demanda? Porque se escalasse o conflito, ia parar de produzir, a quantidade de petróleo no mundo ia diminuir bastante, e o preço do petróleo ia subir. E isso é uma pressão inflacionária contra o dólar, e isso tira o poder do dólar. Então, o dólar derreteu no mundo inteiro, inclusive, aqui no Brasil. Como vocês podem ver, o nosso dólar futuro aqui, ele ficou caindo o dia inteiro, quando aconteceu esse evento da explosão do Líbano. E não foi só o dólar aqui no Brasil que caiu, foi o dólar contra todo mundo. O dólar contra o euro, o dólar americano contra o dólar canadense, etc. Então, quando a gente está atento a esse tipo de situação, a gente consegue tirar proveito e grandes oportunidades do mercado financeiro. Então, pessoal, hoje vimos ali como a expectativa do mercado sobre um choque de oferta acabou fazendo preço. A gente viu depois, no dia seguinte, vários grupos terroristas ali, e grupos que poderiam estar interessados em criar alguma balbúrdia, alguma bagunça, negando tudo. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E aí, o mercado voltou tudo, obviamente. Mas, o mercado se antecipa, os players que estão ali especulando se antecipam. E mesmo que não houve, de fato, um choque de oferta, só de existir a possibilidade dessa alteração de fundamento, ou seja, só o sentimento do mercado sobre uma possível alteração do fundamento, já causou-se essa pernada toda que a gente viu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, siga a Necton nas redes sociais, LF Intermarket também, nossos links estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso e até a próxima.